É legal, tá aparecendo o quadro do Nepal aqui. Pra quem não sabe, gente, eu estive no Nepal no ano de 2015, cara. Quase todo ano, foram nove meses lá. E inclusive a gente passou pelo terremoto. Ah, inclusive tem um documentário, tá? Vai tá aqui no link aqui embaixo se você quiser assistir. É bem legal. Foi eu que filmei, foi eu que editei. Tá bem bacana, do tempo que a gente passou lá, do terremoto, tudo que a gente viu lá. Bem legal. Deu uma saudade quando eu vi agora. Tá aqui pela câmera. Fala galera, eu sou o Felipe e hoje a gente vai tratar de um assunto muito bacana pra você que tá começando aí na internet. Bom, você já conhece o seu público, você já sabe o assunto que você quer tratar e tem uma coisa muito importante que você precisa saber. E a gente coloca o nome dessa coisa muito importante de objeção. E o que é objeção? Objeção é tudo aquilo que a pessoa tem, que vai contra ela, que impede ela de alcançar o objetivo que você quer. Por exemplo, se você vai oferecer uma aula de canto e você começa a falar sobre canto, começa a falar alguns conteúdos relacionados à área e aí as pessoas começam a ver o seu conteúdo, acham muito legal, mas aí começam a surgir algumas ideias na cabeça dela. É isso que a gente chama de objeção. Por exemplo, ela começa a ver e falar mas isso não é pra mim, eu não tenho talento, eu não vou conseguir, eu não tenho tempo, tipo, isso é muito caro ou realmente vai ser muito difícil. Então, e essas coisas que começam a cair, que são pensamentos contrários, a gente chama de objeção. E uma coisa muito importante quando a gente trata, talvez, de a venda de algum produto ou venda de algum serviço ou venda de alguma coisa que você quer na internet, de aula, de curso, é quebrar essas objeções. E como você quebra essas objeções? Número um, você tem que conhecer muito bem o seu público-alvo, que a gente chama de avatar, da persona. Quando você começa a conhecer o seu público-alvo, você começa a já saber as objeções que elas vão ter antes mesmo delas acontecerem. Então, você começa a quebrar elas oferecendo conteúdo. Você começa a falar, olha, a pessoa que está achando difícil, aí você mostra algum conteúdo pra ela mostrando que é fácil. Ou, se é difícil, pelo menos ela vai gostar daquele processo. Se a pessoa acha que não vai ter tempo, você tem que oferecer algum conteúdo que quebre essa objeção dela, falando que ela pode sim, mesmo que ela não tenha muito tempo. Se a pessoa que fala que nunca vai conseguir, você pega alguém que nunca se deu bem com canto, nunca se deu bem com a área, e mostra ela cantando muito bem. Então, é mais ou menos isso. Você começa a quebrar essas objeções. Quando você quebra essas objeções, a pessoa consegue ver isso, consegue... isso palpável é pra ela. Então, ela não tem mais essas ideias contrárias, e ela alcança o objetivo que você quer. Então, é muito importante que você comece a oferecer conteúdo pra quebrar as objeções do seu público, do seu avatar. É muito bom observar isso. Por isso, é muito importante você também ter muito bem definido quem é o seu avatar, quem é o seu público, aquelas pessoas que vocês vão falar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado disso, e eu quero convidar vocês mais uma vez pro meu e-book, pra você baixar o meu e-book gratuito que tá aí, que eu fiz com o maior carinho. Esse e-book é de um curso, um curso muito bom, só que ele é em inglês, eu meio que traduzi, eu acrescentei algumas coisas que eu tenho vivido de experiência, eu mudei algumas coisas pra deixar ele melhor pra você, e você pode baixar ele totalmente gratuito. É só colocar seu e-mail, algum link dessa página, tá bom? E você vai receber ele diretamente pra você estar começando a transformar sua fanpage numa fanpage que cresce sem você precisar investir nada. Tá bom, pessoal? Eu te vejo no próximo vídeo.